Eita! Carro doido! Nossa Senhora do Céu, caralho! Olha a emoção! Que carretinha mais top! Olha os guris da tribo, né? Não tem o que fazer! Só tem carro louco esses caras aí, olha! Oh, é doido! Galera do Tomate, vem lá! Impressa do Tomateiro, coisarada! É massa demais, né? Meu Deus do Céu! Deixa eu vir pro ladinho pra filmar, mas não sei se tem alguém aqui na... Na direitinha aqui, hein? Quem vai lá na frente? Aí! Carreta! Duas, dois e joga! Só desvelando um pouco de TV! Ai, buraquina do Tomateiro! Também, tchau, obrigado, né? E aí, nunca mais alcanço! Já soubeu aí na curva! Eita! Eita! Nós vamos indo devagarote! As duas entreguem amanhã no Cutiriba! Tem que trocar! Tem que trocar aquele vinho de centro! Aí certo carregar e... Depois vazar, né? Claro, essa balança tá pesando aí! Era pra tá fechado uma hora dessas seis horas, ó! Marvalzinha! Aí é foda! O balaço dá uma tranqueirada! Tem muito caminhão na vereda só nesse horário, né? Aí, olha! Aí é bicho feio! Tomara que feche até chegar nela lá! Que daí é só pegar e vazar embora daí! Aí dá boa! É, ó! Vamos achar o carro aqui, juntamente o Gui Honório! Pô, careta! Carreta, né? Cê tá doido! Batei pra pausar a música e mudou de música! Ó! Tá doido de novo! Pra pausar, né? Pra mudar! Mudou de novo! Cê tá doido! Os caras ganham certo! Isso daí tá indo embora vazio! Tem que trocar! Eu troquei o Y com o meu som, mas não adiantou! Tem que trocar o cabo! Tem que ver se... Tá quebrado, ó! Tá dando esses pitocos! Cê tá doido! Aí, ele descarregou lá em Santos! Daí, tá descendo vazio pra casa, ó! Pelo que eu entendi a jogada! Aí, vamos se botar! Ternão, Curitiba, junto! Ah, não esquece que eu tô vazio, jovem! Que eu tô vazio, não! Que eu tô carregado! Não sei se ele tá com rádio! Não sei se mamada tá funcionando! Não sei se eu tô fazendo! Não sei se eu tô fazendo! Não sei se eu tô fazendo! Ah, tá todo pro lado! Tá lá pra ganhar com uma rádio, né? Você vê, é boa! Fala, meus amigos! Primeira entreguinha foi feita e com sucesso! Pensa numa entrega que ficou fora de mão! Meu Deus! Primeira entrega era aqui na FAPS! Só que na nota tá escrito NITSKA! Eu não sabia que eu não sabia que era NITSKA! Eu também NITSKA! É o nome! Aí, a outra entrega era de IP! Só que eu não olhei o cliente! O cliente era A e Z! Aí, a outra parte de casa! Pensa lá! E entrega o fardo de mão! Seca! Tô! Pensa lá! E entrega o fardo de mão! Depois tem que trocar aqui no PINICENTO! Pra depois ver se eu carrego alguma coisa, né? Ai, é! Terça-feira velha brava! Que preguiça! Meu Deus! Calorão! Hoje tá calor! Espero que hoje não chova, né? Tu é doido! Eu ia parar pra tomar café, mas eu nem vou! Deixar pra tomar café em casa, no descarregado lá de casa, lá mesmo! Por isso que aí me perguntou um monte se eu ia posar em casa! E errei isso aí na ordem das entregas! Tá bom! Vamos dar! Vai! É, meus amigas! Cheguei aqui, né? Da Ize aqui! Nove e meia da manhã, eu acho que era! E agora que hora é? Deu, ó! Um e meia! E nada de descarregar! Nada, 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 nada! Certo? Eles tão esperando chover! Pra essa poeira virar num banhadão e... Tô descarregado! Que aqui eu não sei o que que é pior! Se é quando chove e que vira um banhadão? Ou se é... Esse poeirão é muito bom! Tua, louco! Vai! Que chá de esperar! Sorte que eu fui na cabis primeiro! Senão, olha! Pensou se eu estivesse vindo aqui primeiro pra depois, olha lá! Deus o livre! Deu das nove e meia esperando aqui pra descarregar! E nada, e nada, e nada! Morrendo da fome que não comi nada até agora! Olha! Só por Deus! Tem horas que me dá vontade de mandar todo mundo ir... Praquele lugar e vazar fora! Porque olha! É cansativo! Cansativo demais! Tu é doido! Eu falei que o guardinha lá... Não! Diz ele que os caras vão vim aí! Eu até... até falei! É mais nove horas da manhã! Tu falou isso também não! Vem aí que os caras iam vim aí! É sacanagem isso aí, cara! Tu é doido! Vai agora fazer o quê? Tem que esperar essa merda aí, certo? Tu é doido! Tem que esperar essa merda aí! Enfim!